bom dia galerinha do youtube estou aqui fazendo pra vocês um vídeo de como se entraia uma rede naquele outro vídeo interior eu falei sobre o Nari e hoje eu estou falando sobre o Entrai estou entrando aqui uma 050, uma L18 e quando você for entraia a rede você não coloca a corda não você coloca o próprio Nari tudo Nari porque não dá certo rede de Nari com corda porque fica aparecendo nas águas e o peixe corre com o Nari não corre não fica invisível o peixe rumo mesmo quando você for pescar de dia ainda é melhor ainda com o Nari com corda não dá certo corda só para rede de linon e aí eu vou ensinar você aqui como é que você dá o você pegar as maias que essa outra parede não entra aí com três maias então eu vou pegar aqui uma duas três três maias e aqui você pega aqui pega o Nari aqui ó leva aqui no Nari e você dá a primeira volta aí leva aqui de novo e arrocha aí depois você vem de novo dá duas ó e acosta o nó depois você vem por dentro dando amarração porque pode enganchar pode fazer o que foi esse nó aqui não corre ele é um nó certeiro ele não corre e também vou falar sobre sobre o sobre a encala aqui ó quando você for entrar a rede você não deixa essa encala aqui acortada junto com Nari sempre você tem que deixar o Nari falgado porque o Nari estando falgado na hora que o peixe joga na rede aí a rede vai esse pano aqui vai corre ó ó ó você vê eu tô botando quatro dedos aqui dentro ó que é para dar é para dar a largura aqui na encala que é para a encala ficar bem larga e folgada e aí você torna dar mais duas passadas aqui por dentro ó você leva aqui no nó para ver se está certinho e aí você dá uma razão por dentro voltando para trás ó e aí o aqui é o nosso entraio é isso e também vou falar quando quando você tiver em mahramunay lá você deixa os nais tudo certinho né Tiago tudo numa posição só porque não pode ficar um folgadão e outro esticado porque entraia de rede tem que contar você tem que botar ela para contar você como faz aqui nos nós e também como nas vitolas virar da cortiça aqui ó é a corticinha com o número 2 então você tem o no mínimo mínimo você tem que colocar aqui três em cala doze em cala ontem cala de uma na outra para não ficar muito longe uma da outra para não não dar aquela folgona no meio aqui então ela tem que andar em pézinha então você tem que bitolar ela que as cortiça uma com a outra essa aqui tá com onze em cala porque ela é maia dezoito aí quando a maia é grande aí você bota a diminui as em cala agora quando a maia é pequena você faz uma maia de onze e doze aí vai pegar treze quatorze em cala em cala que eu falo é essa aqui de um nó no outro essa bicha folgada que dá o nome de um cala e aí você controla essa rede que é para você ter uma redinha suicidira matadeira para pegar quando você soltar você não dá lança perdida e também tem uma coisa não tem nem precisa fazer redonda grande você fazer uma rede grande e quando acabar a rede não é travada não é bem entralhada porque aí não adianta você ter uma redonda grande e a rede não ser bem sucedido para pegar peixe então sei quando eu te aconselho que você for fazer uma rede você faz uma rede mesmo seja que ela sai cheia fica pequena mas uma rede matadeira que você bateu morreu tem negócio de só se rasgar essas que eu faço aqui é só se rasgar mas para bater e você ver peixe sair fora lá ou peixe puxar e não ficar só essas ele se entrar com entrar aqui só se rasgar mas se não rasgar se chegar lá tá lá então a nossa rede aqui é bem sucedida bem entralhada bem travada na contagem não tem negócio de entrar em uma rede como muitos tem uma renta em uma rede entrar primeiro a cortiça aí entrar e depois volta lá desmarra e estica o nalho de novo e aí vai entrar ao fundo não dá certo você tem que é nesse 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 ritmo aqui com entrar você tem que botar os dois entrar em colocar os dois nós juntos na mesma na mesma meada mesma fiada entrar primeiro sem entrar a cortiça se bitola todinho para a cortiça de bota o as cortiça na contagem depois você volta entrar no fundo por esse mesmo novo que você que você entra aí ou a primeira cortiça e você volta amarrando na mesmo não vou tornar uma rapaz aqui para vocês verem ó o nó tá aqui aqui eu tô vou vou levar cá ó e torno levar e aqui agora eu dou uma rochadinha ó e passo duas voltas aqui por dentro voltando para lá que é para não correr você vê o nó por conta um com o outro então é esse é o trai nosso aqui e valeu obrigado deixa seu like e compartilha e valeu obrigado irmão então e aí